Oi, amas loucões que eu desço de jeito normal, isso aqui é o Tior Acai, se não inscreve e faz a loucura do tempero da sua vida Relaxa meu povo que no resto do vídeo eu falo devagar Gente, como vocês viram no título, hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, 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 muito Que é sobre personalização, mas já já a gente entra nesse assunto Eu quero contar pra você que é possível você trabalhar e fazer dinheiro na internet, você sabia? Gente, eu tenho apenas 17 anos, sou empreendedora digital e estou trazendo a sua oportunidade pra você Eu trabalho com marketing digital, que é vendas de produtos online e você faz tudo sem sair da sua casa Ganha muito dinheiro, eu vivo disso, o melhor que eu estou trazendo é a sua oportunidade pra você Quero ajudar vocês que têm interesse em trabalhar sem sair de casa Você que está desempregado, precisando de uma renda extra, é tua chance criatura Aqui tem um link pra você clicar, mas você só vai clicar se você não for menor de 16 anos, tá certo? Gente, criança não dá certo trabalhar, precisa ter uma certa responsabilidade, maturidade pra entender Porque envolve estudo, envolve dedicação, tá certo? E não é um trabalho fácil, e não é um dinheiro fácil É um trabalho digno como qualquer outro Então corre os interessados, clica no link correndo que eu vou ajudar todos vocês, tá bom? Minha gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje são 5 dicas pra você personalizar e organizar Aí o teu celular vai ficar perfeito, vou fazer juntinho com vocês Lembrando que esse estilo desse vídeo vai ser gravado de uma forma diferente Que eu já sei que vocês não gostam muito, mas eu vou tentar dar o meu melhor pra que esse vídeo fique bom, tá certo? Vai ser gravado na tela, mas espero muito que vocês gostem Vocês vão aproveitar pra comentar aí embaixo se vocês preferem do outro jeito ou desse jeito aqui, tá certo? Lembrando que eu vou fazer o melhor que eu posso pra esse vídeo ficar legal, tá bom? Então deixa aí a sua opinião que ela é muito importante pra mim Outra coisa, me segue lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá na tela lá Eu sou muito presente com vocês, nesse Instagram que tá aparecendo aqui é o meu Instagram pessoal Onde eu compartilho do meu dia a dia, falo mais a respeito do canal E também me segue nesse aqui, tá certo? Que é o kayla.market, que é o meu Instagram de Market Digital Se você já trabalha com Market Digital, já sabe como funciona esse Instagram, é pra você Lá tem várias dicas de como vender todos os dias, várias estratégias legais Dicas que eu uso, tudo de forma gratuita Vários conteúdos sobre Market Digital e trabalhar na internet você encontra nesse Instagram aqui Então aproveita pra me seguir nos dois, que eu tô lá esperando vocês, tá certo? Se vocês me chamarem lá e falarem vim pelo YouTube, eu respondo vocês rapidão Já enrolei muito, 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 mas se você é novo, fica aqui literalmente de paraquedas Aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo Então criatura, larga de ser ruim e deixa teu like Então é isso minha gente, vamos rolar, mas não, bora lá pro vídeo Então gente, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, assim, que eu uso e facilita muito minha vida É colocar os aplicativos que você mais usa nessa barra aqui Pra facilitar o acesso Então eu vou colocar aqui todos que eu mais uso São basicamente esses que eu já deixei aqui separado pra não enrolar tanto Então olha, por mais que não fique tão organizadinho, facilita muito na hora de entrar E antes da gente ir pra nossa personalização, nós vamos pressionar aqui a tela Vamos vir em configuração da tela inicial E vamos vir em grade da tela inicial A opção que eu mais gosto é essa última aqui de 5x6 Mas hoje eu resolvi mudar, vou colocar essa daqui de 4x6 e vou salvar Tem essa outra opção aqui, certo? Que é a grade da tela de aplicativos Que você também pode estar mudando A minha tá 5x6, mas eu vou colocar aqui nisso Vou colocar em 4x5 Deixa os aplicativos bem maiores, tá certo? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa primeira opção aqui A aparência da tela inicial Você pode deixar tela inicial e de aplicativos E apenas a tela inicial Eu sempre uso essa primeira opção Mas hoje eu vou colocar pra apenas tela inicial E a gente vai ralar aqui pra conseguir personalizar Com esse monte de aplicativo Aqui Ah, até que tá organizadinho, minha gente De uma antiga personalização aí que eu fiz Mas vamos lá Vamos pra segunda dica Que pra mim é fundamental Que são os temas Então já vou entrar aqui na lojinha de temas Pra dar uma olhada em qual tema eu vou escolher Pra gente personalizar Uma coisa que eu queria falar pra vocês é Já vai pensando aí na cor que você quer Porque fica mais fácil a personalização Tá certo? Eu vou pesquisar aqui por Azul Vem aqui na minha lojinha E olha como ela tá Não tá carregando de jeito nenhum Não consigo ver Nenhum tema Daí o que foi que eu fiz? Eu vim aqui em azul E saí baixando aleatoriamente Porque não abre Como vocês podem ver Olha Não carrega Daí eu saí baixando aleatoriamente Um bocado Daí eu vim aqui no meu conteúdo E apareceu aqui Alguns Temas que eu baixei E desses aqui O que eu mais gostei Foi esse aqui Gente, aqui olha Esse é o nome Tá certo? Se vocês quiserem baixar o tema E eu vou vir em aplicar Prontinho Ficou dessa forma aqui E agora nós vamos começar A personalização Lembrando que eu tô apaixonada Nesse tema Muito lindo Olha Um azulzinho muito delicado Vamos lá gente Eu troquei, tá certo? Voltei pro estilo normal Porque eu não tava conseguindo Me acostumar Mas outra dica Que eu tenho pra dar pra vocês É que mudem a fonte Se vocês quiserem Depois eu trago um vídeo Pra vocês Ensinando A como baixar novas fontes Mas por enquanto O foco desse vídeo Não é esse Então a gente vai vir aqui Em visor Vamos vir em tamanho Estilo da fonte Estilo da fonte E vamos escolher um aqui Da Samsung mesmo Certo? Gente A que eu tô usando É a da Samsung Normal Só que ela tá em negrito Tá certo? Já mudou bastante Porque Eu usava Sem estar Em negrito E agora a gente vai Pro próximo passo Que é o papel de parede Que pra mim É fundamental Então o aplicativo Que eu uso Pra pegar os meus Papéis de parede Vai tá tudo Aí na descrição Inclusive A pasta com todos Os alpapers Que eu vou Usar neste vídeo Tá bom? Vamos lá Decidi que vou Colocar essa daqui Como papel de parede Da tela inicial E daí nós vamos Dar uma organizada Bem legal Nesses aplicativos Pra que fique Bonito Tá certo? Então Vamos aplicar É uma das dicas Mais importantes Certo? É o papel de parede E já vai Uma outra dica Que é Os Widgets Então vou indicar Pra vocês O aplicativo KWGT Vai tá tudo aí Na descrição Link dos aplicativos Pra vocês baixar Então nós vamos Vim aqui em Widgets E vamos Vim aqui Em KWGT Vou escolher Aqui Um Tá carregando Aqui Deixa eu Arrastar Aqui pra cima Vou Organizar Direitinho Aqui É E vou escolher Aqui Pra gente Já conseguir Montar Tá certo? É só tocar Aqui em cima Daí já vai Carregar Aqui Vamos configurar E aqui Tem várias Gente Várias opções De widgets Lembrando que Esse aqui é o pacote Básico Tá bom? É sem ser o pago Mas É Se vocês Se interessarem Depois eu posso Trazer um vídeo Mais completo Sobre o KWGT Ok? Então Vamos Salvar Aqui Agora é só Voltar E olha aqui Como que tá Deixa eu trazer Pra cá Por enquanto Eu vou Colocar aqui Porque a gente Vai dar uma Organizada Nesses aplicativos Decidi que Vou criar uma Pasta aqui Por cores Então Todos os aplicativos Roxinhos Eu vou tá Adicionando aqui Todos os laranjas Eu vou tá Adicionando aqui Laranja e amarelo Gente Bora lá Todos os azuis Pronto Daí eu decidi Que vou ficar Só com Quatro pastas Certo? Depois eu vou Preencher com Todos os aplicativos Organizados Certinho E eu vou Colocar Aqui Acho que Assim ficou Melhor Tá gente? Por enquanto Eu vou puxar Esse aqui Mais pra baixo Porque eu vou Decidindo O que eu vou Fazer com ele Eu vou pegar Aqui Esse Vou colocar Aqui E vou Encaixar ele Aqui nesse espaço Daí nós vamos Tocar Pra Configurar Ele E eu vou Pegar aquele Mesmo Certo? Que A gente Tinha pegado Antes Ou talvez Esse aqui Gente Acho que fica Bem interessante Também Olha Eu gostei Dele Eu acho Que a cor Também Tá boa Vou salvar Vamos olhar O que a gente Pode fazer É gente Não dá pra Fazer muita Coisa Por esse Widget Mas eu vou Deixar ele Aí E vou Ver se Eu encontro Um outro Que Fique Pelo menos Parecido Com o que Eu tô Imaginando Tá certo? Olha aqui Eu coloquei As pastas Dessa forma Coloquei A barrinha Do Google Aqui em cima E coloquei O widget Dessa forma Aqui A gente Só vai Decidir Um widget Que combine Com aquela Parte ali Certo? Que tipo Eu tô Bem Enculcada Com isso Eu não tô Achando Nenhum Que me Agrade Então Eu tô Testando Praticamente Todos Vou ser Sincera Com vocês Certo? Então Assim que Eu achar Uma Que fica Legal Conto Pra vocês Pronto Coloquei Esse Achei Que ficou Muito Muito Lindo A barrinha Aqui Do Google Combinando Com Widgets Pra quem Não sabe Mudar A barra Do Google É só Clicar Nesse G Daí Vim aqui Nessa Barrinha Em mais Aqui embaixo Vamos Vim Personalizar Widgets E aqui E aqui Vocês Conseguem Mexer Na Cor Certo? Eu não Vou Mexer Porque Eu quero Essa Cor Mesmo Pra mim Tá Perfeito Daí Eu vou Só mudar Aqui A cor Da Pasta Vou ver Se eu Consigo Gente Que eu Não lembro Como Que muda A cor Da pasta Pra A gente Finalizar Com Chave De Ouro Vou Dar Uma Organizada Aqui Nesses Aplicativos Por Cores Certo? Porque A gente Consegue Melhorar A Visão E Também Encontrar Os Aplicativos E Também Vamos Dar Uma Limpada Geral Nesse Celular Gente Essa Aqui É A Tela Inicial Eu Coloquei Um Papel De Parede Azul Normalzinho Mas Você Pode Colocar Uma Foto Sua Ou Então Pode Pôr Esse Papel De Parede Mesmo Ao Desbloquear Já Vem Pra Essa Página Aqui Que Ficou Daquele Jeito Lá Que Eu Mostrei Pra Vocês Olha Nas Outras Não Tem Mais Nada Só Isso Muito Organizado Olha Aqui A Barra Gente Da Traz Uma Paz Tão Grande E Aqui Nessa Primeira Página Deixei Todos Os Aplicativos Que O Tema Muda O Ícone Aí Aqui Começa A Organização Por Cores Então Tem Esses Que São Meio Branco Meio Colorido Não Tô Explicar Aí Começa Os Azuis Aí Vem Pros Vermelhos Pros Laranjas Pros Roxos Pros Rosas Amarelos Verde E Esse Branco Ele Tá Perdido Tá Bom Vou Colocar Ele Lá No Lugarzinho Dele Aqui Agora Pronto E É Isso Gente Ficou Dessa Forma Vou Vim Aqui Também No Armazenamento Interno É Muito Importante É A Última Dica Que Eu Tenho Para Dar Para Vocês É Limpem O Celular De Vocês No Inicio Desse Víde Meu Armazenamento Interno Tava Com 61 GB E Agora Tá Com 41 Então Liberei Bastante Espaço Limpe Principalmente A pasta Do WhatsApp Certo Aqui No Média Vocês Vão Limpar Essa Pasta Aqui Chamada Voices Voices Notes Isso Aqui É Só Áudio Que Você Manda Desnecessário Ou Você Ficar Guardando Tá Certo Então Limpem Certinho Porque O Salário Dicas Dessa Personalização Lembrando Que Os links Estão Tudo Aqui Embaixo Corre Lá Tá Certo Qualquer Dúvida Me Chama No Instagram Super Beijo Compartilha Esse Vídeo Para Um Amigo E Tchau Tchau Até os próximos Vídeos